As imagens contidas nesta matéria pertencem a classicospremium.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre Kombi Placa Preta, de utilitário popular para colecionável de elite. A van refrigerada a ar produzida em solo brasileiro, na geração Corujinha, que foi o utilitário de médio porte mais barato do país entre as décadas de 1950 e 1970 e virou sinônimo de sucata durante a década de 1980. Como já citado em outras matérias do MotorTudo, o modelo Volkswagen aqui no Brasil ganhou a atenção de colecionadores dos Estados Unidos e principalmente de alguns países da Europa, como Inglaterra, Alemanha e Espanha. O motivo foi o curto espaço de tempo que o modelo foi fabricado nos referidos países. Por lá, a geração Corujinha foi descontinuada no final da década de 1960, dando lugar à geração Clipper. Outro fator que determinou a escassez da Kombi Corujinha em países de primeiro mundo é a cultura econômica, que determina que veículos com mais de 5 anos, em algumas regiões 7 ou 8 anos de uso, vá para sucata, ou sejam reciclados em desmanches. Já aqui no Brasil, o modelo foi comercializado entre 1950 e 1975. Os modelos produzidos neste período acabaram sendo comercializados no mercado de seminovos e usados até o início da década de 1980. Apesar de já ser um utilitário considerado sem valor de mercado, foi mantido em atividade por muitos comerciantes, feirantes, donos de lojas de ferragens, entre outros. Durante a década de 1970 no Brasil, na área urbana, principalmente nos grandes centros, as únicas opções dentro do segmento eram o Chevrolet Veraneio, o Ford Willis Rural ou o Volkswagen Combi, sendo que o utilitário refrigerado a ar entregava para pequenos comerciantes a melhor relação custo-benefício. Isso explica o grande número de unidades ainda existentes aqui no Brasil no segmento de carros clássicos, atraindo a atenção de colecionadores e apaixonados de outros países. Mesmo não sendo um colecionável muito raro, os preços seguem a tendência de mercado. Um veículo muito procurado e comercializado, os preços acabam ficando entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. O exemplar da matéria é um Volkswagen Combi Placa Preta do ano de 1974, nunca restaurado e nunca sofreu nenhuma colisão. O veículo se mantém com a mesma originalidade que saiu da concessionária. Traz de fábrica opcional de ar quente. É a versão standard, que recebeu instalação na concessionária em 1974, a pedido do proprietário o kit luxo de época, laterais internas, protetor de parede do estepe, com cinzeiro cromado e o teto acolchoado. A ficha técnica do exemplar da nossa matéria vem equipado com um motor Boxer 1500 a gasolina de 52 cavalos, com torque máximo de 9,1 kgf a 2.600 rotações por minuto, velocidade final real de 100 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 46 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 5 km por litro e na estrada 6,6 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.